Grande Cristiano Ronaldo! Não! Não, é Messi! Eu falei assim, que cada jogo que o Cristiano joga, ele marca um gol. Eu fiz uma comparação mais ou menos assim. E o Messi faz mais. Tá, faz mais, tá certo. Ele é o artilheiro do campeonato. É, tá certo. Acontece o seguinte, eu me preparei em Lindóia e fiz uma pré-temporada. Psicologicamente também. Vou marcar um gol pro partido. Tá bom pra caramba. Eu não quero gol. Não, mas vem cá, o Aurélio... Por isso no segundo você abaixou a cabeça. O Aurélio atrapalhou você naquele gol? O Aurélio atrapalhou você no... Atrapalhou. Não, eu deixei pra ele. O Aurélio faz? E aí ele... Eu até saí. Ele abaixou a cabeça aí? Não, ele não chequeou. Então tá bom. Falou, Angelo. Parabéns. Legal pra caramba. É isso daí. Vai marcando gol. É isso daí. Agora na próxima joga no azul e faz um também. Eu vou ficar um mês e dez dias. Bora. Na hora que eu voltar, eu pego esses caras. Tá bom. É isso daí. Você chega lá. Eu tô com mais gol do que o Reis. O Reis. É possível. É isso daí. Falou. Grande abraço. É isso daí. Ó cara que você aprendeu.